Controle de retorno da suspensão Você sabe o que é esse recurso? Ou melhor, você sabe identificar se a sua suspensão da sua mountain bike possui um recurso como esse, ou seja, controle de retorno? Galera, muita gente acaba às vezes, inclusive, achando que a suspensão não faz uma boa leitura. Mas às vezes é simplesmente porque não ajustou o bendito do controle de retorno. Nesse vídeo aqui, nós vamos te explicar o que seria o controle de retorno da suspensão, como que você identifica isso na sua suspa e também como que você ajusta ele corretamente. Afinal de contas, ele é responsável por deixar o curso da suspensão mais rápido ou mais lento. E isso faz toda a diferença para que você tenha um pedal com mais conforto, performance e até segurança. Vamos embora, porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Estou aqui com o professor Oscar Linharte, que vai nos ajudar também com essa função. Vamos identificar aqui na minha suspensão. Talvez não seja a mesma que você tenha aí, mas a gente vai te dar aqui uma noção básica de como que você faz para ver se tem ou não na sua suspensão. E se tiver e você não está usando, saiba que você pode estar deixando de aproveitar o melhor da sua suspensão. principalmente a performance da sua suspensão. O retorno da suspensão, ele tem um botãozinho aqui embaixo, de regulagem, que vocês podem ver que ele movimenta. Normalmente o lado direito aqui é o lado que tem o desenho de uma tartaruga ou menos, dependendo da marca da suspensão. O outro lado é o lado do coelho. Aí vocês analisam, ah, o coelho e a tartaruga, por quê? Porque o coelho é movimento rápido. A tartaruga é movimento lento. O que significa isso na prática? Que você tem opções de deixar a sua suspensão com retorno ou mais rápido no lado do coelho, ou um pouco mais lento, devolvendo e usando mais a qualidade que tem e a calibragem do ar na sua bolsa de ar dentro da suspensão para desenhar melhor o chão. Tudo isso vai ser determinado, o tipo de regulagem vai ser determinada de acordo com o terreno que você vai andar mais. Se tiver do lado do coelho, por exemplo, suspensão toda aberta, ela está te devolvendo tão rapidamente que você pode fazer até uma comparação com um carro que você já deve ter visto na rua, que a pessoa às vezes está dirigindo na tua frente e tu vê o pneu do carro quicando no chão. O que é isso aqui? O amorcedor do cara que é responsável por aquela pressão de ar está estourado, então fica só na mola. Então, basicamente, num terreno que é irregular, numa costeleta, por exemplo, aquelas costelinhas que tem na estrada de chão, ela vai te devolver como se fosse um carro com um amorcedor estourado. E onde vem esse impacto? Vem tudo na mão de volta. E se vem na mão, vem no punho, vem no cotovelo, vem no ombro e vem na cervical. Você fica lá naquela tremedeira em cima da bike. Se ela estiver com o retorno um pouco mais fechado, para o lado da tartaruga, ela vai usar a qualidade do ar. É como se tivesse colocado a morteador novo no teu carro de novo. Ela vai desenhar o chão. Ou seja, vai fazer o trabalho que ela foi feita para te dar esse benefício de absorver os impactos, de desenhar o chão. Um recurso que é perfeitamente adaptável e tem que ser adaptável ao terreno que você vai usar. Então, por exemplo, você está fazendo uma trilha rock garden, terreno bem acidentado, raízes, aquelas pedras maiores, raízes um pouco mais altas. É interessante que ela volte um pouquinho mais rápido. Aí você pode fazer uma regulagem um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais para o lado do coelho, que é um pouquinho mais rápido. Agora não, mas é uma de estradão, tem bastante corteleta, umas valetas, coisa e tal. Então, fecha mais para absorver melhor, desenhar mais o chão. Vai te dar mais qualidade pedalada, como o José falou, mais performance. E, gente, mais segurança também. Imagina a tua roda da frente quicando numa curva com costeleta. O que vai acontecer? Ela vai te alinhar para fora, vai te jogar para fora da curva. Então, segurança, que sempre é um dos pontos principais que a gente fala aqui para vocês. precisa ter segurança em cima da bike. Não adianta você investir numa suspensão de ar, com retorno, e usar ela como se fosse uma suspensão de mola. Então, coloca uma de mola, que é um terço do preço, se não, muito menos. E eu já vi gente, sim, Oscar. Já vi gente falando, pessoas, às vezes, que fizeram um teste com suspensão e disseram, ah, aquela suspensão não era boa. E muitas vezes a suspensão, cara, é suspensão top, e que o cara disse que não fez uma leitura boa. Isso simplesmente pode ser porque você não regulou esse ajuste. Exatamente. Assim como tem na suspensão de mola também. Suspensão de mola também. A mola também tem um recurso, algumas tem um recurso de regulagem, né? Você imagina a mola, quanto menos tensionada tiver, mais ela vai te devolver, mais ela vai vibrar. Quando ela está um pouco mais tensionada, mais apertada, ela tem um recurso menor. Então, ela desenha um pouquinho melhor o chão, que também é um recurso bem usual nas de mola, que não são essas de ar, né? É, galera, aqui, por exemplo, tomando como exemplo aqui, essa minha suspensão. Essa aqui é a monitor machete, que vem na Audi 7.6 2022, a desse ano. Mas, de repente, você tem uma suspensão, como o Oscar falou, a mola, né? Normalmente, ela tem um esqueminha lá chamado preload. É isso, tá? Exatamente. Tá escrito isso, tá? É pré-load. E fica aqui em cima, aqui, ó, bem aqui no ombro, aqui da suspensão, tá? Fica bem aqui em cima, ou desse lado, ou desse lado, vai estar em um dos dois lados. Vai ter um ajuste, inclusive, vai ter um mais e um menos aqui, parecido como tem lá no retorno. E aqui você vai ajustar também, pra você deixar ela mais rápida, ou mais lenta. Galera, a gente vai tentar fazer uma demonstração aqui pra vocês. O Moisés vai mostrar aqui. Vamos aproximar um pouquinho mais a câmera aqui. Suspensão toda fechada, pro lado da tartaruga. E aqui, a ideia é ver se a gente consegue captar o barulhinho que ela faz. Experimenta lá, Moisés. Ó, galera, percebe quando o Moisés solta a suspensão, ela pra cima, né? Quando ele volta a suspensão, ela faz um... O ar trabalhando. Estamos dando o exemplo da suspensão completamente fechada, do lado da tartaruga. Vamos lá agora pro lado do coelho. Então, abrir ela inteira. Agora, a mesma coisa. Ó lá, galera, o barulho some do ar trabalhando e ela volta rápido. Olha a diferença. Veja na imagem como ela volta rápido. Olha a diferença agora, galera, como é que ela volta. Ela joga pra cima de volta. Então, aqui, tá quase como se fosse só uma mola. E é uma suspensão de ar. Aqui a gente mostrou ela toda aberta e toda fechada. Mas ela tem todas as regulagens intermediárias, sabe? Então, você pode andar até... Ah, mas eu vou fazer um pouquinho de rock garden e um pouquinho de costeleta e o meu terreno é bem misto, que é normal. Né? Moisés, por exemplo... A maioria das vezes é assim, né? É, a maioria das vezes. Então, não precisa deixar ela nem toda fechada nem toda aberta. Você pode deixar ela intermediária e testa. Vê como ela responde à frente. Perfeito, galera. Então, mais uma vez, vou pedir pra vocês deixar aqui nos comentários as suas dúvidas. Se você não entendeu qualquer um dos assuntos aqui, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder pra vocês também, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, não esquece de compartilhar com mais pessoas, principalmente as pessoas que não conheciam. Você sabe que eles não conheciam esse recurso, manda pra eles porque eles precisam entender. E pra você também, lógico, é claro, né? Confere a sua inscrição mais uma vez aqui no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!